Uma família de grandes pássaros carnívoros é o destaque como predadores do cenozoico. Aves incapazes de alçar voo e de bicos enormes e afiados foram o auge na cadeia alimentar da América do Sul por dezenas de milhões de anos. Armadas com todos os tipos de adaptações para matar suas presas, elas foram absolutamente dominantes como predadores, devorando vorazmente suas presas em todo o continente. Este é o reinado das aves do terror. O que exatamente esses agressores emplumados fizeram e por que desapareceram? Bem, este é mais um episódio de Aves do Terror. O reinado do dinossauro nunca terminou realmente na América do Sul. Ele apenas mudou de forma. Todas as aves são consideradas dinossauros, a maioria sendo intimamente relacionada aos dinossauros carnívoros. E um grupo especial de aves da era cenozoica denota os laços com esses predadores do mesozoico. Pense em uma avestruz robusta. Depois, adicione as ferozes habilidades de caça de uma águia. Bem, esta é a imagem que você vai ter de pássaros extintos da América do Sul chamados de Forusracits. Ou apelidadas carinhosamente de aves do terror que viveram de 60 milhões de anos até 2 milhões de anos atrás. Pela primeira vez, quando os cientistas descobriram os fósseis dessas aves em 1880, na Argentina, eles receberam os nomes de Forusracus, que significa portador de rugas. Mas em 1978, após novos estudos sobre ela, o paleontólogo Larry Marshall apelidou as de aves do terror, que provou ser mais cativante. Ao longo do tempo, mais e mais fósseis de aves diferentes foram descritas para aves do terror, e a família realmente cresceu. Forusracidai se diversificou em até 25 espécies diferentes, variando em altura de 1 até 3 metros, e com formas corporais para combinar com seus estilos de vida. Elas se caracterizam com seus bicos curvados como ganchos afiados, tipo o que vemos nas aves de rapina atualmente, adaptados para rasgar e cortar vítimas. As vértebras de seus pescoços sugerem que elas podiam girar suas cabeças rapidamente, o que poderia ter ajudado a rastrear e atacar suas presas. E outras até tinham pernas fortes que pareciam mais ser adequadas para jutes. Mas o principal eram as garras curvadas e compridas de seus pés, que eram perfeitamente adequadas para subjugar e massacrar presa. Embora extintas, podemos tomar seus parentes modernos como exemplo de sua aterrorizante dominação. A série Emas pegam cobras, sapos e outras presas, e em seguida esmagam eles no chão ou jogam-os contra as superfícies duras repetidamente. Embora pareça um animal que precise de um curso de controle de raiva, a técnica é realmente eficaz para cortar carne e também quebrar ossos de suas vítimas. Um outro exemplo vem do pássaro secretário, que mata com chutes consecutivos. É certamente possível que as aves terroristas também tenham usado a mesma forma de ataque. Mas nos últimos anos, alguns cientistas propuseram que nem todas as aves terroristas eram boas caçadoras. Algumas espécies, por exemplo, podem ter passado boa fração de seu tempo apenas catando carcaças ao invés de perseguir presas. Por exemplo, a ave do terror Brontornis de quase 3 metros e pesando pouco mais de 350 quilos pode ter sido um predador de emboscada mais lento. Sabemos disso porque o Tarso Metatarso era cerca de 50% e 60% menor em relação ao tibiotársico. Enquanto na ave do terror Patagornis, essa proporção é próxima de 70%, implicando muito mais agilidade e velocidade. Com isso, podemos deduzir que Brontornis tivesse hábitos necrófagos, onde comia principalmente animais mortos ou talvez animais moribundos. Por outro lado, Foruscacus de quase 2 metros e meio era mais leve e ágil. Pode ter conseguido atropelar a presa. Ela possuía Tarso Metatarso notavelmente mais longo e o diâmetro dos ossos da coxa e da perna era semelhante ao dos mesmos membros de uma avestruz grande, sugerindo que esta ave era capaz de alcançar altas velocidades. Mas algumas desenvolveram adaptações únicas como espécie. Com base em tomografias computadorizadas de fósseis do pássaro terrorista conhecido como Endelgallornis, um pássaro ágil e veloz com quase 1 metro e meio de altura, as análises sugerem que seu bico foi projetado para aplicar movimentos poderosos de cima para baixo. Então, Endelgallornis foi capaz de golpear suas presas até a morte. Uma nova espécie de ave terrorista encontrada em 2010, pesando pouco mais de 18 quilos e com pouco mais de 1 metro de altura, foi nomeada como Lala Waves. O estudo fornece a revelação de que os canais do ouvido interno, reconstruídos por meio de imagens 3D, sugerem que a ave pode ter tido uma excelente audição de baixa frequência, possivelmente para se comunicar vocalmente com outras aves terroristas ou na detecção de presas. As aves do terror realmente foram um sucesso no continente isolado sul-americano. E nessa massa terrestre, havia uma variedade de animais herbívoros que forneciam alimento para elas. Embora os felinos Dente de Sabre e os lobos assumiram o papel dos principais predadores em outros lugares, nesse continente uma coisa era certa. Não havia animais que poderiam rivalizar com essas aves no topo da cadeia alimentar. Até que... alguma coisa mudou. A mudança aconteceu quando as placas de Nazca, Cocos, Caribes e da América do Sul se colidiram definitivamente pouco mais de 2 milhões e meio de anos atrás. Isso formou uma grande ponte de terra que ligou a América do Sul até a América do Norte, conhecida como o Istmo do Panamá. É através dessa estrada que os animais lentamente começaram a migrar em ambas as direções. Um fenômeno conhecido como o Grande Intercâmbio Biótico Americano. Essa troca de espécies entre os hemisférios mudou definitivamente a vida das aves do terror. Do norte, vem camelos antigos, elefantes enormes, veados e cavalos, seguidos por pumas famintos, felinos dentes de sabre e ursos. Enquanto do sul, caminharam os gliptodontes, as preguiças terrestres gigantes e marsupiais. Mas à sombra, vem um pássaro de 150 quilos e 2 metros e meio de altura. Esta é Titânis, o último dos pássaros terroristas da evolução. É grande, tão rápido quanto um avestruz, com pés que podem quebrar o femo de um ser humano. Para Titânis, a vida na América do Norte pode ter sido um pouco mais complicada do que na sua terra natal. Antes, relativamente não desafiada por concorrentes, Agora, os encontros com gatos de longas presas e martilhas de lobos estavam limitando seu estilo de vida. Todas aquelas criaturas que levaram milhões de anos para evoluir no continente isolado, agora estavam se misturando. E isso, talvez, há mudanças no clima com os quais as aves do terror não conseguiram lidar, pode ter impactado sua estratégia de caça, levando-as lentamente à extinção. A natureza continua a preencher as lacunas à medida que os animais evoluem e o mundo evolui, mas é fascinante pensar nas aves do terror como os dinossauros da era cenozóica.